Agora vamos pegar outra ferramenta nossa, agora vamos usar outra ferramenta que acabou pela saída de cafezinho, sem pegar o cafezinho, nós usamos 3 ferramentas, nós usamos Chit para fazer a análise de dados, uma família do Excel, uma família de dados, depois nós usamos o reference list, nós vamos para achar a cerca de uma ferramenta, que é uma ferramenta que não quer ficar conduzindo, foi um gasto, agora você gastou, acho que ele não atualizou, mas aqui ele atualizou, acho que ele atualizou, já veio atualizar, Se você comparar o anterior com esse aqui, eu não tenho uma salva aqui, mas houve um gasto. Um gasto aqui é R$ 5,4 e R$ 5,3. Você gastou R$ 10 centais. Lembrando que o ReferenceWiz é mais barato comparado com o mais caro de todos é o SheetChat. Nós usamos três ferramentas. O SheetChat para fazer análise de planilha. Nós usamos o ReferenceWiz para achar literatura. Ou seja, nós usamos o SheetChat para aprender alguma coisa e nós aprendemos que existem fortes evidências estatísticas com um P valor muito pequeno de que fumar tem relação com diabetes. Aí depois nós fizemos um resumão usando o ReferenceWiz. Nós aprendemos nesse resumão de que existe uma literatura especificamente que fala que não somente a relação entre fumar e diabetes é uma relação indireta, ou seja, uma causa e efeito, como também tem um efeito indireto, que é quando muda o seu comportamento. É igual sorvete e sol. O que faz vender sorvete no sol é o comportamento humano, que pode ser mudado. Por exemplo, uma pandemia faz com que as pessoas fiquem em casa. Uma possível contaminação dos produtos para fazer sorvete, por exemplo, para fazer com que as pessoas tivessem medo de comprar sorvete mesmo que fosse seguro e as pessoas não comprariam mais sorvete. Nesse caso, o que está dizendo essa literatura que a gente achou, está dizendo que a relação entre cigarro e diabetes é dupla. Ela é uma relação direta de causa e efeito e também uma relação indireta. Então, uma relação de que ela muda o comportamento das pessoas. Então, uma pessoa que fuma, geralmente ela tem um comportamento diferente. Então, é um efeito duplo. E você pode explorar isso em um artigo, se você quiser. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar isso aqui. O cafezinho, né? Vamos pegar o artigo que nós temos. Aqui nós temos que baixar o artigo. No futuro eu vou tentar fazer um que vocês conseguirem puxar direto o link. Eu quero ver se vocês conseguirem fazer isso. Aqui, ó. Tópico de idade. Eu estou usando uma extensão, né? Estou usando uma extensão do Google Acadêmico. E essa extensão, ela muda a inteligência artificial também. Então, eu vou te dar a recitação. Tudo isso, tá? Porque isso aqui tudo aqui é importante, tá vendo? Se você quiser pegar um pouco certeza, você vai citar esse artigo aqui. Note que você deve citar isso aqui em vários formatos. Tem o bibliotec, você tem o formato. Isso aqui é uma extensão que você consegue baixar no... Uma extensão que você consegue instalar tudo aqui, ó. Esse marquinho, esse marquinho do Google Acadêmico, né? Google Acadêmico, né? É isso mesmo. Ele expande-lhe essa ferramenta. Aí você consegue pegar aquilo do Google Acadêmico, o artigo relacionar, tudo que você está fazendo. Se você for salvar na biblioteca. Tudo isso aqui é uma ferramenta que aparece como extensão. Não tem a ver com o Acadêmico AI, mas é bastante útil também. Eles tinham uma ferramenta que eles não estão mais ativando. Eu acho que essa ferramenta aqui desativou a outra, né? Porque esse site tem uma ferramenta inicial. Às vezes ela ativa, não sei por que ele não ativa assim, mas... Pode ser alguma coisa que eu estalei e falo que não está travando, né? Mas é... Resumindo, aqui você tem várias opções. Então, a mais legal é essa, né? Porque é muito... Baixei aqui. A mais legal é essa, tá vendo aqui, ó. E a gente... A gente... A gente... O nosso... A gente vai perguntar, né? Isso aqui você pode dizer. Nós vamos precisar disso, né? Vamos precisar porque... Apesar de que o nosso... O nosso para a citação... Deixa eu observar aqui, ó. É a gente do tipo aqui... É a gente do tipo aqui... É a gente do tipo acitação, tá vendo? Ele citou aqui, né? Ele citou em... Eu peguei o primeiro artigo, então quando eu faço o resumo, eu não cito todos os artigos. E as vezes pode ser que eu não cite um artigo legal, então eu não citei esse artigo, mas nós vamos citar ele, porque ele achou uma coisa interessante. Vamos pegar esse cara aqui, esse que ele citou aqui, vamos pegar esse segundo cara aqui. Esse aqui vai me mudar a relação, o que é interessante porque ele é publicado em 2003, tá vendo? Ctrl F, isso aqui não tem nada a ver com a cadeia do PA, isso aqui é o browser, você faz Ctrl F, Ctrl F e coloca na caixinha assim. Ele vai passar para você todos os artigos que estão aqui. Aqui está o resumo dele, se você quiser salvar o resumo, é um resumo bem grande por sinal. Não sei se isso é resumo, né? Isso é sempre um resumo escondido, né? Mas vamos pegar aqui. Ele aqui também já apareceu aqui. É... Ficam aqui as citações. Tudo bem, eu vou mostrar aqui para o modulo moderno, é um artigo bem citado aqui, já fiz um artigo que está citado. Não sei se ela vai salvar o reto... Bom, sou down inauditorial , eu vou holes inauditorial. Mas ele vai fechar, está vendo? Tu e estou aqui? Eu também Same, free... Mas vamos ver se foi aberto. Não vai dar para fazer o que eu quero fazer. Eu queria fazer um troço, mas ele não vai dar. Vamos pegar uma coisa interessante. Antes que for que a gente quer, não sei se vai funcionar, mas vamos fazer um troço. Não vai dar para fazer uma coisa. É o seguinte, em vez de eu fazer em cima, eu vou manter aquela galera porque a gente não tem que salvar de nada. Mas eu tenho que agradecer com a gente que eu quero salvar para vocês. Vamos fazer mais uma vez. 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 Por algum motivo, eu não ativou. Porque tem crédito, a gente tem crédito, a gente tem crédito, a gente tem crédito. Porque a gente está mudando, aí a gente pode. Não a gente pode, mas a gente pode. Mas a gente está aqui com o resumo aqui, não aparece. Mas resumindo. Vamos fazer mais uma vez. É uma pena. A gente tem uma questão que eu ia aplicar, mas você pode colocar o style, você pode se arremessar, porque isso é uma coisa bem legal. Não pegou isso aqui, não pegou o pilho agora, ele está só fazendo um teste. Vamos pegar o... Esse aqui está distribuindo o gráfico. Vamos pegar ele e vamos... A gente tem que baixar ele também. Não sei se ele baixou. Não, eu vou baixar no outro padrão. Agora a gente vai usar uma outra forma. Eu já abri ela aqui. 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 Eu já abri ela aqui.